Eu estou aqui com a Lu Cotini, é uma designer incrível, ela vai contar a história dela melhor, então não vou interferir, eu sei que vai contar tudo. De como eu comecei, eu acho que eu comecei pequena, quando a minha mãe deixava a gente desenhar as roupas, e aqui a gente tem aquela cultura de costureira, que ia na casa das pessoas, no meu caso nem era tanto, mas ela morava perto, e você não encontrava as coisas que você queria, e a minha mãe comprava umas revistas, era uma burda alemã, infantil, e deixava escolher, e eu fazia ali, desenhava, modificava a roupa, e comecei assim, e a costureira entendia exatamente o que eu queria, então eu fazia a minha própria roupa, e aí depois com o tempo, eu fui morar em São Paulo, e continuei fazendo as minhas próprias roupas. E aí você não jogou com a costureira lá? Não, nem foi. Eu vinha para cá nas férias, fazia todas, porque eu me encontrava, porque eu gostava lá. Aí fazia, a gente fazia enxogal, né? Aí eu passava as férias em São Luís, fazia enxogal, voltava para a faculdade, com as coisas todas diferentes do que tinha que criar. As pessoas amavam. Que legal, e que faculdade você fez? Eu fiz publicidade primeiro, fiz na metodista lá em São Paulo, mas nunca cheguei a trabalhar com isso, porque eu já fui fazer iniciação científica na USP em artes, e aí teve um momento, eu acabei de me formar, fui morar na França há um tempo, que eu acho que isso também é uma coisa que muda um pouco a cabeça da gente, toda vez que a gente sai, né, e volta, e vai para... Você morou em Paris, né? Morou em Paris. Morou em Paris, então eu não sei como é que é, porque eu também mori, graças a Deus. E eu digo que essa parada, a minha visão foi lá, porque era isso de transformar um lugar completamente inusitado, né, num ateliê, num espaço assim, e foi uma vez, eu andando num jardim, num castelo, coisas que só acontecem por lá, eu encontrei um estábulo que virou uma loja de jardinagem. Mas a sensação de encontrar aquilo era tão lindo, e era no meio do nada, eu pensei, gente, é a minha parada de trem, que tá lá, a parada de trem da família. Enquanto a história da família, isso não tem preço, então esse é um lugar eu tinha que manter. Só que como você vai se manter numa cidade que nem São Lourenço, fazendo uma coisa muito diferente, muito exclusiva, né? E aí veio o Icon, assim. Aí eu comecei já faz uns 10 anos, nem tinha... Eu nem sabia que existia a possibilidade de loja virtual, mas a gente tinha o Flickr, né, que foi a primeira grande plataforma de fotos, e eu comecei a postar as fotos desde que eu abri aqui no Flickr, e comecei uma legião de fãs. É incrível o alcance. É, né? Rapidinho, e tal, você tá no mundo inteiro. Você tá vendendo pra todo mundo. E aqui eu abro, porque eu gosto de receber as pessoas, e gosto de proporcionar essa sensação pras pessoas, né, de entrar nesse universo. Mas na internet as coisas funcionam mesmo, assim. Eu tenho dois, eu tenho dois. A Lucotinha, que foi a primeira, que englobava tudo. A Lucotinha tinha de tudo. Tinha as toalhas, tinha as roupas... Onde que é? Lucotinha. Lucotinha. Ponto com ponto BR. Esse foi o primeiro... Não, ponto com. Ponto com também. Lucotinha. É, esse foi o primeiro, e tinha tudo. Depois, com o tempo, eu achei que eu tinha que separar em categorias, porque senão ficava muito confuso. Você não sabe aonde você encaixa aquilo. Ah, é decoração, mas tem roupa. E eu via pelos bazares que eu participo, as pessoas nunca sabiam onde colocar a Lucotinha. Se ficava junto com o pessoal da decoração, se ficava do lado das pessoas que tinham roupa, porque precisava de provador. E aí eu resolvi, quando a Tereza apanha a mesa, eu digo que é a maturidade da Lucotinha. Era coisa demais. Eu precisava ter um foco em um produto que mesmo que fosse um produto único, eu tive um leque enorme de possibilidades. E toalha de mesa foi o ponto dele. Toalha de mesa é a toalha de mesa dela. É o máximo, não tem. O jeito que as suas toalhas são, a pessoa fica procurando. Eu faço as toalhas de mesa. Quando eu vi as toalhas de mesa, eu falei, nossa, a gente vai fazer. Porque ela faz exatamente misturas que você não espera. Misturas completamente diferentes, e visitadas. E dá pra usar muito mais. Eu só tô começando. Nossa, porque a cabeça da gente fica fervendo. Então já metimos vários outros materiais, vários outros modelos, mas tudo dentro dessa coisa. Os tecidos são lindos. E você viaja atrás dos tecidos da França? Trago. Eu tô tentando trabalhar com... Lógico, você fica... Toda vez que você sai, você fica encantada com o que tem lá. Lógico. Mas eu gostaria muito de trabalhar cada vez mais com o produto nacional. Pra também não ficar... Porque um dos objetivos é o valor. Eu... Quando eu formulei a Teresa pra mesa, eu queria uma coisa que fosse acessível. Eu não queria um produto que as pessoas não pudessem comprar. Eu queria um produto que você se encanta e você leva. todo esse conceito e conteúdo e como tesouro mesmo de tantos detalhes pra você comprar e por um preço que é possível. Isso é maravilhoso. E isso pra mim fecha o seu conceito de realmente do que você é. E quando eu conheci a Lu e a gente se falou por telefone, você me falou da sua preocupação com isso, do seu ginástica que ela faz, pra que todos possam comprar e que tem um preço bacana, eu quero fazer uma coisa que você... Você me fixou! Não, não foi difícil! Tchau, tchau, tchau.